A obra de asfalto começou na rua Lins de Vasconcelos, na cidade industrial de Curitiba. E os moradores ficaram felizes e animados, mas a obra foi só até a metade da rua. Parou porque já são três anos esperando o fim da obra. A caminhada dos moradores é até um ponto peculiar da rua Lins de Vasconcelos, na cidade industrial. E a turma escolheu este ponto aqui para se reunir, bem na divisa, do asfalto com o barro. Porque os moradores querem saber qual motivo do asfalto ter chegado até a metade da rua Lins de Vasconcelos e não ter sido feito até o final. Que é o asfalto! Só tem promessas. Quando chove aqui, tem um desastre. Isso aqui é DG na comunidade. Para que o asfalto chegasse, a rede de esgoto precisou ser instalada, o que foi feito em 2019 até o final da rua. Em 2020, ano seguinte, foi feita a obra de pavimentação. A gente acompanhou o projeto, o projeto passava pela rua Lins de Vasconcelos inteira, mas veio só até a metade. E aí vocês ficaram sem entender nada? Sem entender nada. A gente ia lá e perguntava e eles falaram que realmente era só até ali, eles não podiam esticar para baixo. Essa é a pergunta que não quer calar. Por que parou aqui? Por que parou aqui? Onde a gente busca a resposta, a família que estamos aqui, luta, paga os impostos. E eu acho que a melhor melhoria seria fazer alguma coisa por nós, olhar por nós e ver ali. A situação é ainda mais difícil em dias de chuva. Para quem mora no final da rua, o desafio é grande demais. Gente, a Maria é mãe da Renata, aluna da rede pública que precisa de cuidados especiais. Qual o diagnóstico dela, Maria? Atraso motor, deficiência na cabeça. Ou seja, ela tem dificuldade para caminhar? Tem dificuldade para tudo. Tem um ônibus que busca ela para ir para a escola? Tem um ônibus que busca ela para levar para a escola e meio dia atrás. Só que como que você faz? Porque ele não vem mais até a porta de casa? Não, não vem mais aqui. Antigamente ele passava por aqui, agora ele não passa mais por aqui. Na falta do ônibus na porta de casa, você precisa subir toda essa ladeira, subir todo esse morro a pé? Todo dia, todo dia, de manhã e de tarde. De manhã e de tarde eu passo levando ela, de manhã eu levo, de meio dia eu vou buscar. E aí tem que subir a ladeira a pé? Tem que subir a pé. Quando chove, uma semana, uma semana sem ir para a escola, porque não tem condições de levar. Vizinho, como que é descer essa rua, subir todo dia? É horrível. É horrível. Eu troco de pneu, cada 15 dias eu tenho que trocar de pneu. Rapaz, você está feio com essa, bicho. Está horrível. Carro, desfalho de carro mesmo, você tem que trocar. Tem que estar mexendo. Daiane, regularmente você passa por aqui, né? Você tem que encarar esse decidão. Eu só tenho uma pergunta para te fazer. O freio está em dia? Está, normal. Está bem, né? Está bem. Porque a situação aqui é complicada. Uhum. Como que é passar por aqui de bike? É, a gente desce aqui na metade por causa dos buracos. Chuva, quando chove também, a gente passa direto aqui também. É ruim para descer. É bem ruim aqui. É arriscado. É arriscado. O desejo, é claro, que a obra seja completa, que a pavimentação chegue até o final da rua, para atender todos os moradores e não apenas uma parte deles. 50 anos morando aqui. Seu Déio, a rede de esgoto foi feita na rua inteira e aí veio a esperança. Opa! Vai vir um asfalto na rua inteira também? Tem um asfalto agora, mas não chegou até aqui. E por quê? Estou acusando irregular ou alguma coisa do gênero, né? Depois veio de lá para cá, beneficiando só uns moradores de lá para cá. O principal era decidido, de cribe ali, ó. O principal era decidona aqui, né? Era o lugar plano, que não tem nada a ver. Até o cartel desligou ali e vai sozinho. Aqui, que era o principal, não veio. E, ó, tem aqui a mãezinha. Vamos falar abaixo aqui que o neném está dormindo, né? Sim. Vamos falar abaixo, então. Como que é para caminhar nessa rua com um nenenzão desse aqui, nessa rua, sem condições? Eu passo de carrinho, é uma bênção passar essa rua aqui. Brincar na rua? Sem pensar. Não tem condições? Eu tenho uma filha de 9 anos e ela tem que andar no asfalto para lá, de bike. Aqui não tem como. Qual que é o sentimento? Como que se sente tendo na porta de casa essa situação? Ah, não... Para mim, isso aqui não dá certo, rapaz. O certo tem que ter o asfalto, né? Se foi feita a rede de esgoto, tem que ter o asfalto. Enquanto o asfalto segue pela metade, o BG na Comunidade segue em busca de uma resposta que venha sanar a angústia dos moradores por inteiro. BG na Comunidade, dando voz ao povo. Parou por quê? Por que parou? Cadê a obra? O povo está esperando. Contatamos a Prefeitura de Curitiba, que mandou uma nota explicando que a rua Lins de Vasconcelos, no bairro SIC, vai receber... Opa! 140 metros de asfalto no Saibro, completando assim a pavimentação da via. Olha que notícia boa! A obra está em fase de contratação de projeto e, na sequência, vai ser licitada. E depois do processo de licitação, se Deus quiser que não demore, será realizado.